Nós temos um convite para você para viver um grande sonho em janeiro de 2025. Nós, do CAA da Tragécia, queremos levar você para viver esses sonhos em Nova York e Orlando. Vamos lá! E já aconteceu a nossa primeira reunião dessa viagem mágica, que foi um sucesso. E veja a vantagem de você viajar com a gente. É uma viagem super completa, são 16 dias Orlando e Nova York. É uma viagem com estrutura muito grande, como é uma viagem feita especialmente para os adolescentes. Então a parte de segurança é muito importante, com acompanhamento de 3 dias por grupo, vários coordenadores, dois médicos acompanhados na temporada de janeiro, os coordenadores com o carro à disposição dos adolescentes, os hotéis em Orlando sempre dentro do Complexo Disney ou Complexo Universal. Em Nova York é um super hotel, cinco estrelas, em plena Times Square, que a gente visita todos os parques temáticos. São oito parques temáticos em Orlando, três festas exclusivas em Orlando, festas superproduzidas, são superproduções. Uma festa em Nova York, todos os passeios em Nova York, muito isso. Basicamente está tudo pronto para você viajar, os ingressos, os traslados, os tickets para os parques, uma viagem para ficar para sempre guardada na sua memória. Ficou interessado em viajar conosco nessa viagem mágica? Entra agora no link da bio do nosso Instagram, faça o contato com as nossas consultoras e vem com a gente.